Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um episódio de Minecraft Irmandade Eu quero tirar esse tempo aqui para realmente agradecer a todo mundo que está indicando o meu canal para os amigos Que se inscreveu, que curte, que comenta, que acompanha todos os vídeos Galera, muito obrigada de verdade, vocês fazem toda a diferença na minha vida E agora, bora para o vídeo Fala galerinha, sejam todos bem-vindos aqui na quebrada de Minecraft Irmandade Hoje eu preciso fazer algumas coisinhas, como por exemplo, transformar minha picareta em picareta de netherite Vamos fazer isso em breve E como o Lorde disse aqui no meu chat, gente A gente é honesto, aí o honesto é real Mas não necessariamente uma pessoa honesta precisa ser uma pessoa do bem Então, muito provavelmente, armaremos uma trollagem para alguém hoje Gente, eu tinha esquecido de devolver o beacon do Pedrux Eu estava aqui montando e de repente... Olha o que eu vejo, olha o que eu vejo, a pessoa está me espiando Pedrux, você está pedindo, Pedrux? Está pedindo para ser tolado Para de me espiar, Pedrux, eu não gosto que me espiem Não, não Vou fazer não Ele está quietinho, na espreita Me encarando, não Isso, não Não me espia Não me espia Não Não Não, não Ele está pedindo, gente Foi provocação, isso Eu estou me sentindo provocada, chat Não era a pessoa que estava planejando trollar, chat Mas eu vou ter que trollar O que vocês acham? Ele pediu Ele pediu, vocês viram? Ele pediu Ele saiu dali, ele saiu dali Foi embora, foi embora Eu não sei Olha lá Que isso? Meu Deus do céu Que isso? Que que... Jesus amado do céu Ah não Ah não, esse é provocação, chat Ele está me provocando Que isso? Mano, essa cara Eu conheço a cara Não é um LG, gente? É uma LG, não é não? Uai Delete, delete Olha, olha lá Ok, ok Está muito estranho isso Iapu House Mano, eu vou ter pesadelo, chat Gente Que que é isso, gente? Jesus amado Uai, é Samara? Uai, quem que é? Pedrux ou é Samara? É você, Samara? Não, não pode ser Não pode ser É o Pedrux É o Pedrux Vestido de Samara Meu Deus do céu Agora você vai ter pesadelo Agora que eu não durmo mesmo Olha lá, olha lá, olha lá A pessoa Ah, meu Deus do céu Gente, mas o que que foi isso? Foi um show de horrores Ô Pedrux, o que que você está O que que você está insinuando? Nada não Só estou falando Pode crer, pode crer Pode crer o quê? Pode crer O quê? Que eu peguei emprestado sem avisar? É Não preciso crer, eu sei É verdade Foi só emprestado Mas aí eu é honesta Pensa sobre isso Júlio Hum Hum Eu não sabia que isso era possível, gente Mas é possível Olha lá que bonito que ficou É um bacon personalizado A la na IT Muito bom, muito bom Ficou muito bom O que que temos aqui? O que que temos tantos blocos? Será que temos quartzos? Não, né? Não, a gente vai ter que minerar quartzos mesmo Tudo bem Tá safe, tá safe Bom, gente, acho que já passou da hora De tirar o bigodom Do nosso Among Us Eu já não aguento mais esse bigodom Mas antes, bora dormir, né, galera? Bora passar lá Tirar uma sonequinha Tirar uma sonequinha Bora E a gente já vai rapar esse bigodom Vambora Opa Mas o que que é isso, gente? Sans Isso aqui é palhaçada O bicho até desistiu de me bater, gente Ou eu caí do servidor Um dos dois Estou indignada com isso Eu não vou cair na trollagem da Samara Eu não vou cair, minha gente Eu vou explicar pra vocês o porquê, tá? Ela já fez isso comigo antes De botar um bicho que fica me enchendo o saco Que fica me matando E aí, quando eu dou sumiço no bicho O que que acontece? Ela vem dramatizar pra cima de mim Ai, Aiu, você matou o bicho que eu te dei Crocodila Não sei o que, não sei o que Então assim, ó Manuela já veio me avisar Que ela falou que ia me matar Se eu matasse o bicho Então a gente precisa Achar um lugar pra esse bicho que seja seguro Então, gente Eu estava pensando aqui, ó O bicho tá lá em cima, tá? Se a gente quebra essas tábuas aqui E a gente quebra isso aqui O bicho vai cair ali embaixo Espero que ele não morra Tá? O plano é ele não morrer E aí a gente vai prender o bichinho, entendeu? Então vamos lá, ó Ah, não, peraí Não tem mais nada aqui Eu esqueci Não tem mais o subsolo da minha casa O bicho vai morrer Calma, calma A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um cantinho para o bichinho Peraí, vamos fazer aqui um jardim para a nossa casa E a gente vai agradecer a senhorita Samara Pelo pet que ela deu pra gente Vamos agradecer Ela teve todo o trabalho, gente Ela teve todo o trabalho De conseguir o pet pra gente Então assim, ó Não foi uma trollagem Foi um presente Foi um presente Então assim, vamos lá, vamos lá Vou organizar aqui Pra gente poder fazer o porco cair aqui embaixo Bom, galera, tá tudo pronto, ó Vejamos, hein A aguinha tá ali O bichinho não vai morrer Vem, bichinho, vem Caia aqui, caia Ah, não Vai me dizer que você não passa por aqui Não Filho, você passa por aqui, vai Vamos quebrar aqui, então Isso, agora você passa, vai Vai Eu caí O porco me derrubou e eu não consegui derrubar o porco Parabéns pra mim Vamos lá Calma aí, eu vou ter que quebrar os baús, gente Não vai ter jeito Eu não consegui filmar, mas ele caiu aqui GG Pelo amor de Deus A pessoa... A mãe é profissional GG, galera GG Foi super fácil Não tive problema nenhum, né, chat? Nossa, foi mole pra gente Easy Nunca foi tão fácil na minha vida Fazer um porco cair de um Among Us Nunca foi tão fácil Assim, pareceu que o porco é o bebê do Among Us Assim, que o Among Us deu a luz ao porco Parece, mas tá tudo certo, gente Parto normal Bem sucedido Obrigada a todos que apoiaram aqui Agora que o nosso porco tá ali fora da casa Aproveitarei para fazer com que o Among Us Que agora é mãe, gente Precisa de um trato, né? A gente tem que tratar a mãe com carinho Vamos tratar a mãe com carinho Respeito E tirar aqui o bigodom da mãe Muito bem Não que mães não possam ter bigodes, tá, gente? Pode sim Tá tudo liberado Tá? Mas assim, né, a gente não quer Não quer porque bigode espeta Então é isso Perfeito Agora a gente vai ter que fazer, gente Um lugarzinho Eu quase esqueci que aqui tava sem chão E eu acabei de esquecer que agora Não tem mais cama aqui também Parabéns, parabéns Muito bom Estou pensando aqui com os meus neurones, gente Que a gente poderia reformar essa casa do Among Us um pouquinho Nada contra o trabalho do Elko, né? Ele é maravilhoso Engenheiro, assim Decorador e tudo mais Arquiteto E aí eu pensei Bom, vou botar a porta aqui Mas Agora eu entendi Por que o Elko optou não botar a porta ali Tá tudo certo Agora eu entendi Agora eu entendi Faz sentido, gente Faz sentido Foi na super inocência que eu pensei isso Mas depois que eu pensei isso Me veio a imagem, a cabeça E eu pensei Entendi agora Entendi por que que o designer Escolheu não colocar a porta ali Foi uma porcaria a nossa mineração de netherite Porque a gente nem conseguiu achar um lugar pra minerar, minha gente Nem conseguimos Nem chegamos no lugar que só tinha lava Lava, 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 lava E tudo quanto é lugar Então a gente nem minerou Nada Quer dizer, nada não, né? A gente minerou um pouco Mas achamos até dois debris Tá legal Tá nice Tá top Entendeu? Vamos, saímos no lucro E galera A gente vai precisar Fazer uma trollagem com o Pedrux Que como vocês viram Ele tirou a gente do sério, gente Ele tirou Vocês viram, ele tava me provocando Então assim Bora transformar a casa do Pedrux Em uma casa medieval Ideia maravilhosa, né? Bora então Olha o chat ali Bora Chamando Muito obrigada Vambora, chat Temos o nosso material então, gente Pra fazer a privada do nosso Among Us Então vamos lá Trabalhar para fazer isso acontecer Era um sonho do nosso Among Us Ter onde fazer suas necessidades Agora será uma realidade, gente Será uma realidade Dá pra acertar o facho aí, Santos? Obrigada Viu, obrigada Obrigada Calma, gente O nosso pet Ele é um pouquinho Ela é um pouquinho brabinha, tá? Mas tá tudo certo Tá tudo certo Ó, vamos lá Vamos começar aqui Tirando essas pedras daqui Aí a gente vai fazer tudo de concreto Porque, né? Eu acho que uma Assim, ó Penso eu Que uma privada de Quartzo É uma privada muito cara Entendeu? E a gente tá aqui na Vila Várzea Somos humildes Nós não precisamos de uma privada de quartzo Então de concreto tá lindo Tá branquinho Tá limpinho Então assim, ó As perninhas vão ficar de fora Acho que Acho que assim O tamanho do nosso Do nossa privada É mais ou menos Assim O que vocês acham? A bundinha ali, ó A bundinha aqui, ó Eu disfarcei que eu caí do negócio Sacou? Na verdade eu caí mesmo Né? Mas foi só pra tipo assim, ó Perspectiva de longe Então vamos lá Vamos construir essa privada É, galera Então finalmente A nossa privada Ficou pronta E ficou assim, ó Maravilhosa, galera Ficou maravilhosa Inclusive a gente fez ali Um detalhezinho especial Na privada, gente Que é um cano, né? Que liga a privada Até o lugar que A privada leva Assim, né? Tá Então vocês entenderam, né? Estão prontos pra ver? Em 3 2 1 Tcharam! Olha lá Nossa mongos Na privadinha Quiseram trollar a gente ali Gente E eu descobri Que não foi a Samara Que botou o xixi Ela só subiu A minha casa de patamar Sabe que quem botou o xixi, gente? Sabe quem? O Elcor E eu não tô nem zoando Eu ouvi ele comentando com alguém Que foi ele que botou o xixi E a plaquinha do xixi ali Então Tem duas pessoas que eu quero me vingar hoje Porque a Samara Eu já me vinguei, né, gente? Como vocês podem ver O crocodilo dela Não tá ali Eu desapareci Eu rapidei O crocodilo dela, né? Então Se você quer ver o vídeo do crocodilo Clica ali nos cards Que tá maravilhoso, tá? Esse vídeo Mas Eu preciso me vingar então Do Pedrux Porque ele ficou tirando onda Com a minha cara E Também preciso me vingar Dele Do Elcor Que colocou o xixi Mas xixi é uma coisa normal A gente faz Então Eu fiz uma privada Pro xixi ficar adequadamente No lugar Tudo bem que a gente Pra entrar na nossa casa Agora a gente Meio que toma banho Com a água, né? Mas Mas tá tudo certo, gente Tá tudo safe Nós somos uma pessoa Extremamente Corajosa, né, gente? Ó A gente entra aqui, ó Entramos na nossa casinha Aqui então, gente E aqui, ó Saímos da nossa casinha Muito bem Muito bem Ficou sensacional Acho que ficou muito moderno Ficou incrível Pois é, né, galera Pra botar a culpa no Elcor Eu vou ter que fazer um negócio Bem feito E eu não sei Fazer construção medieval Olha só Como é que tá ficando Eu não sei Eu acho que eu vou botar Tipo, tijolo de pedra Até ali Mais ou menos Até a testa dele Assim E o resto Tentar fazer um telhado Meio circular Será que vai funcionar isso, gente? Eu não faço ideia Mas vamos tentar Vai valer a pena Vai valer a pena Galera do céu Eu abri uns 3, 4 vídeos Diferentes do Elcor Tá? Então a construção Assim, gente É sempre ser a autoria Do Elcor, tá? Porque eu copiei tudo Do que ele normalmente Vai nas construções Nos vídeos dele E, gente Eu tô impressionada Ficou incrível Na moralzinho Nem eu acredito Que foi eu que fiz, cara Gente do céu Vocês estão prontos Pra ver? Com certeza O Pedrux vai saber Que foi o Elcor Com certeza Porque tá igual As construções dele, ó Atenção 3, 2, 1 Galera, olha Isso nem parece Que tem um Pokémon Que tem até uma bandeirinha ali Ó, gente Tá super medieval Detalhe, né? Dá pra saber Que é a minha construção Porque eu fiquei com o Pedro Preguiça de fazer Aqui as costas Fiquei com o Pedro Preguiça de fazer Um negócio lá em cima Que tá ali do lado Então, tipo assim Se analisar bem Dá pra saber Que não foi o Elcor Mas, galera Tá muito parecido Com a construção Que ele normalmente faz Eu vou te falar Eu sou muito preguiçosa, cara Eu jamais faria Esse tanto de telhado Se não fosse realmente Pra me passar pelo Elcor, cara Tem muito telhado Aqui nesse lugar Pelo amor de Deus Mas ficou bonito, hein? Eu duvido que o Pedrux Vai derrubar isso aí, cara Ficou bonito demais, gente Agora vamos botar uma plaquinha, né? Botar uma plaquinha Botando a culpa no Elcor Obviamente Bom, gente Peguei a plaquinha aqui Vou botar aqui, ó Presentinho Do Elkin Coraçãozinho Vamos lá Agora sim, gente Agora tá perfeito, galera O Pedrux não tá aqui online, gente Mas eu quero ver a cara dele Quando ele ver que tem Uma construção medieval Aqui na Vila Vaza, cara Gente, o Pedrux tá bem ali Vão fingir que a gente Tá aqui bem de boa Olha a cara dele Ele tá passando ali Ele tá passando ali Mano, que caçamba é essa, Zé? Gente, o Knight chegou ali Olha lá O que eles tão começando? Casa medieval, Zé Como assim, João? Casa medieval O que tá acontecendo aqui nessa vila, mano? Oi? Eu não sei Tem uma plaquinha Virou Várzea? Não, na verdade Tá muito oposto de Várzea, né? Na real, né? Então, parece que foi um presente do Elkor, né? Foi um presente do Elkor? Presente do Elkin Ah, não, velho Pra construir bonita assim Tem que ser esse dele, né? Eu vou acabar com a casa dele Nossa, eu vou acabar com a casa dele Cadê a casa dele? Peraí, mas por que você tá tão pistola? Calma, por quê? Porque é medieval aqui A Vila Vaza não pode coisa medieval Ah, não pode? Se a casa dele não fosse já acabada Eu ia acabar com a casa dele Pior que a casa dele Tá complicado Ele devia ter construído a casa dele, né? Pior, pior Pior que eu já ouvi falar Que é o seguinte A casa do Elkor É a casa mais introlável Aqui do servidor É verdade Não tem como trolar mais Tipo, já tá trolada ela Tem, cara Mas É impossível você fazer uma coisa pior que isso Mas, velho Por que ele fez isso pra mim, mano? O Ned tá ali espiando Eu não sei Eu acho que ele queria te agradar Ele normalmente faz coisa medieval Te agradar? Como assim? Uai, gente Tá muito ruim, mano Não, tipo, tá boa Mas aqui não é lugar de medieval Ah, velho Eu vou ter uma conversa com alguém A gente vai ter uma reunião séria aqui Dos representantes da prefeitura da Vila Vaza, viu? Eu vou fazer um tribunal aqui pra gente fazer julgamentos É, não, não Isso aí não É passado Vou fazer julgamento aqui Trola ele de volta e tá ótimo Ó, mas pra compensar Você viu a privada que eu fiz ali? Ficou ótimo, né? É Então, é o Among Us no banheiro E a gente é o Xixi, ó O cocô dele, ó Pô, ficou bom, Aiu Ué, você não queria várzea? Você quer medieval? Você quer várzea? Eu destruo e faço medieval também Tá bom, Aiu Ficou bom Vai abrir a casa? Tá bom Minha casa Minha casa Minha casa Mano Tá bom, Pedro Você até mais, viu? Até mais Vou destruir minha casa aqui Ele tá destruindo a casa dele Meu Deus Gente do céu Tô querendo até fazer julgamento Vou te falar um negócio Eles descobrindo que fui eu Meu Deus Eu tô lascada aí de novo, viu? E esse foi o vídeo de hoje, galera Espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram Não se esqueçam, é claro De se inscrever aqui no canal Deixar sua curtida Comentar E, é claro Acompanhar as lives lá na Roxinha Eu conto com vocês Um beijo no coração E até mais